Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Para você que é aluno do segundo ano do ensino médio e não quer interromper seus estudos, quer dar continuidade mesmo a gente estando paralisado com as aulas presenciais, eu trago para você uma série de videoaulas abordando os temas do segundo ano do ensino médio. Essa videoaula é sobre uma questão que caiu na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, e que aborda o tema trigonometria no círculo, na circunferência. A questão diz o seguinte, a figura abaixo, MNPQ, é um retângulo inscrito em um círculo. Se a medida do arco AM é π sobre 4 radianos, as medidas de AN e AP em radianos, respectivamente, são quais? Os radianos têm a ver com o raio. Primeiro, nós vamos dar uma recordada como funciona o círculo trigonométrico. Se a gente observar aqui, olha, começa aqui zero grau, no sentido anti-horar, aí você anda aqui, chega no π sobre 4. Por que π sobre 4? Porque é considerado que um círculo completo são 360 graus, ou você pode dizer também 2π, onde um π é a metade da circunferência. E essa parte amarela equivale a um quarto dessa metade, um quarto dessa parte aqui, dessa meia-lua, que é chamada de π, que a gente sabe que o π tem 180 graus. Então, aqui é como se fosse 45 graus, que é um quarto de 180, ok? E aí, um quarto, dois quartos, aqui seria dois quartos, né? Que simplificados dão um meio, ou π sobre 2, mais um quartozinho aqui, 3π sobre 4. Então, observe aqui que o arco AN, de A até N, tem 3 quartos de π. 3 quartos de π, então só tem a alternativa A, que pode ser, a C, que pode ser, as demais não, já estão fora. Agora, vamos testar aí, vamos seguir. Quando eu tenho aqui mais um quarto, eu completo um inteiro. Um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos, que é um π inteiro. Mas ainda não chegou lá no π, porque o outro arco é de A até Np. Chegando no π, mais um quarto para frente, aí vai dar quanto? Se era quatro quartos, cinco quartos. Veja, um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos, que é um inteiro, cinco quartos. Então, o arco AP é igual a cinco quartos de π radiano. Eu nem coloquei aqui rad, mas seria três quartos de π radiano, cinco quartos de π radiano. Portanto, a alternativa correta é a letra A de até a próxima videoaula. E eu espero por você na próxima videoaula, que eu estou com uma videoaula muito bacana para lhe mostrar, ok? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos! Curte o canal do Vovô e dá um like!